Primeiro, eu acredito que o maior desafio da gestão pública hoje são os gestores terem noção daquilo que a gente chama de usuários Brasis que existem dentro do próprio Brasil. Cabe ao poder público dar ao povo, à população, a dignidade, o mínimo indignidade. Por isso, reitero, sim, a fome, a miséria é uma opção política. O retrocesso nas políticas públicas relacionadas ao combate à fome tem sido um constante no Brasil. A ONU direcionou que o Brasil está no mapa da fome. É a gente dizer que mais da metade dos lares brasileiros estão incluídos a falta de alimentação. Isso tem um fator dominó que predomina em todas as instâncias da vida da criança, da vida do idoso, da vida do adulto. E nesse contexto, a gente sabe que situações as quais, como a gente conhece a periferia, como a gente conhece a realidade do interior dos estados brasileiros, é algo que tem se potencializado. A fome nu no Brasil é um plano perfeito. Dois recortes. O primeiro é prioridade. Eu não priorizo o pobre. Eu quero que o pobre fique pobre. Porque se ele está pobre, eu uso a miséria dele para que eu alcance o poder. Que por estar vivendo muita miséria, a pessoa troca o voto por um alimento. Um arroz, 20 reais. No Brasil, não existe uma estratégia do poder público para que realmente consiga enxergar a razão de tantos lares viverem ainda com fome. Por que a criança vai à escola apenas para comer a merenda? O que falta? É um emprego? É muito significante quando você toca, Fadi, nesse contexto que, na minha concepção também, o melhor programa social se chama emprego. Mas como é que se chega através do emprego? Sem educação, não tem como. A cara vai ter qualificação. Então, até que ponto o gestor, seja na esfera local, estaduais ou nacional, tem esse interesse na qualificação das pessoas? Então, é justamente essa falta de cultura, se assim podemos citar, que a gente precisa quebrar esse paradigma. Quebrar paradigmas não é fácil. E principalmente quando se trata de questões regionalizadas. A gente trata aqui do mapa da miséria, do mapa da fome. E de modo muito pragmático, ela tem endereço, ela tem cor, ela tem gênero. Exatamente. E agora, você falou num ponto que é importante. A gente precisa relembrar que no Brasil, o racismo, ele vem de uma estrutura. Quando eu volto ao tempo em que a princesa Isabel rubricou a Lei Áurea, eu vejo que libertaram as pessoas fritas, mas não lhes deram. Terras não lhes deram uma forma para que eles pudessem começar a vida. E aí nasce a miséria. E aí nasce a classe pobre que precisa comer, que precisa implorar. Às vezes precisa até realizar algum crime. E aí eu digo que não há como falar do debate sobre a fome, sem que seja realizado, é claro, um recorte racial. A gente não pode pensar Brasil de uma forma única. São vários guetos, são vários pensamentos, são vários contextos, são várias realidades familiares que a gente não pode fugir desse debate. Eu particularmente me sinto à vontade nesse debate por ser do interior, por ter sido estudante em colégio público na base, que é no ensino fundamental, e por estar em uma área regional, que é a área que do ponto de vista histórico, assim como você muito citou, tem esse viés coronelístico. Desde os primórdios, desde o DNA dessa região. Então isso é necessário a gente fazer esse debate. Nesse contexto, a gente também não pode deixar de citar algo muito recente, ainda relacionado à pandemia, que foi a mudança de costumes nos lares brasileiros. É muito preocupante, Fadi, é quando você observa que a carne é trocada pelo ovo. Ou, quando em algumas situações, nem os ovos, aquela família tem a condição financeira de pagar. É um debate que se estende também, além da fome, às questões sanitárias. Um efeito dominó que está automaticamente interligado entre eles. A gente não pode pensar, por exemplo, São Paulo apenas com o São Paulo capital, e a sua região metropolitana. E é nessa circunscrição geográfica que existe a maior distância entre o poder público e a cidade civil. Exatamente. E assim, o agro, ele tinha que ser um braço para reverter isso. Porque é lá que nasce o alimento. Mas se eu não dou o combustível, o meio, para que o agro cresça e possa ajudar outros lares que estão morrendo de fome, não fecha a conta. A conta não fecha. Enquanto a gente olhar de forma isolada, ah, eu vou dar aqui um arroz para essa casa, uma cesta básica. Cesta básica não resolve. Resolve hoje, mas e amanhã? Eu posso hoje ajudar um lar com uma cesta? Posso. Mas se você quiser reverter a fome que essa casa vive, você precisa dar meios para que ela cumpre a sua própria cesta. Até tem um termo nacional, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tudo. A gente não pode também deixar outra camada da população não se sentir responsabilizada por essa miséria, por essa fome, que é o grande PIB do Brasil. A gente sabe que a riqueza nacional está concentrada, em sua grande maioria percentual, em apenas 1% da população. E o empresário de classe média alta, ele não pode se excluir desse debate. A gente sabe que a partir do momento que nós temos o Brasil, os munícipes avançando e diminuindo a segurança alimentar, a gente tem, consequentemente, uma economia mais forte, uma moeda mais forte, um Brasil mais forte, uma capacidade de investimento muito maior. Não é do meu tempo nem do seu tempo, mas há poucas décadas atrás a gente tinha a chamada caristia. E ela está voltando em uma velocidade estratosférica. Nós tivemos há pouco tempo aí programas lançados, como Programa Fome Zero, que foi apenas no contexto marco, do ponto de vista real. A gente sentiu essa falta, principalmente quem está nas localidades mais deficitárias. Nós tivemos recentemente uma situação relacionada ao auxílio emergencial, mas o que é importante, Faida, é a gente observar que isso não pode ser uma política de gestão, isso tem que ser uma política de governo. A gente sabe que a fome tem pressa. É isso. A fome é para ontem. É para ontem. Você dormir de um dia para o outro, saber que tem filhos, que tem criança, que tem gente idosa, que não tem a capacidade do outro dia saber o que comer, é muito delicado, Faida. Agora, o Estado precisa dar condições a esse empresário para que ele empreenda e para que ele, então, gere emprego. O problema é que, ainda que ele gere emprego, e aí a gente volta na mesma roda no Estado, ele não tem mão de obra qualificada. E por que ele não tem? Por que a gente volta à mesma história? Por que o poder público acha que resolver a fome é uma cesta? E eu, assim, com muito respeito, acho que eu não posso jogar para o empresário uma culpa, um munos que é de responsabilidade do Estado. Claro que eu entendo, sim, que quando eu falo imposto, a gente não tem como eu olhar alguém que ganha 4 mil reais e falar que ele tem que dar o mesmo imposto do que um empresário que gera milhões, bilhões. Sabe, Faida, eu particularmente não vejo outro caminho que não seja a educação para toda essa discussão da CELEU, uma qual a gente vem aqui discutindo, agora que seja realmente vinda da base. A gente sabe que os municípios têm essa responsabilidade da educação fundamental, e os estados têm essa revocação, têm essa responsabilidade da educação no ensino médio. Mas, além disso também, a gente sabe que, antes do próprio ensino fundamental, existem os Centros Municipais de Educação Infantil, que é justamente o berço desse DNA, dessa capacidade de educação. A educação transforma, Faida. Você é reflexo disso, eu sou reflexo disso. A gente também precisa pensar, não só apenas a médio prazo, Faida, mas também nas próximas gerações. Acho que o bom agente político é aquele que não pensa apenas na próxima eleição, mas aquela geração que vai vir depois da gente, e depois, e depois, e por aí vai. E nesse aspecto, eu acho que um ponto fundamental, e por que não dizer crucial, é que, além também de você dar o peixe, que pega aquela pegada a qual você falou, é a gente ensinar a pescar. Porque, se não, Faida, vai ser uma geração totalmente refém do Estado. E a gente sabe que o Estado tem esse poder de colaborar, mas também não de ser o paizão, de ser o dono pra eternidade das gerações, das questões em relação à fome, à miséria e à sombras. A educação realmente é o meio, é o instrumento pra gente conseguir mudar as realidades. Agora, olha que coisa. Eu, Faida, aqui, como eu disse, eu consegui uma bolsa, ProUni, e eu pude, então, realizar o direito. Mas, por que a Faida Belo não fez o direito numa universidade pública? Porque onde eu moro, não tinha pública. Olha o que é o Estado conhecer a realidade da população e aplicar uma política pública de acordo com o recorte que vive ali o povo. Veja, se não houvesse o ProUni, eu não tinha hoje o diploma. Porque, em que pese haver várias públicas no Brasil, eu, que já tinha filho e esposo, não tinha como ir. Agora, um outro ponto que você disse que eu também acho importante falar. Creche. A creche é o instrumento pra aquela mãe solo que é um número enorme no Brasil, tá certo? Conseguir ir atrás de arrumar um emprego. A política pública precisa ser continuada. A gente precisa que os municípios, os estados, a União, andem de mãos dadas para que, com a educação, a habitação, o empresariado, o emprego, a gente possa um dia falar que vivemos no Brasil sem fome. você é fruto dessa oportunidade, e quantos rafieis ou faias que não tiveram, infelizmente, essa oportunidade, a gente pode chamar de, abre aspas, talentos desperdiçados pelo contexto da vida. E com esse sequenciamento, você observa a origem, você observa desaguar na criminalidade, na situação da insegurança alimentar, e de fatores os quais a gente sabe que não são positivos para a sociedade. Então, se a gente chamar para si essa responsabilidade, não tivermos o olhômetro para se colocar no lugar dessa situação, obviamente, não vai ter mudança. Isso é mais um resultado da miséria. Ah, escolhe quem quer, porque não é bem assim, não. Repito, eu tenho uma casa com um jovem que não está indo à escola porque não tem escola, porque não há vaga. Ou ele vai à escola, a mãe não tem o emprego, mas eu não tenho um programa de estágio que inclua este jovem. O tempo que este jovem está ocioso, ele é uma presa fácil para o tráfico, para o crime? Porque acha que com isso vai conseguir o dinheiro fácil, já que não consegue uma forma de ganhar o dinheiro de maneira lícita. Por isso que a gente está aqui, para fazer esse debate sério, seguro, de alto nível, sobre dados e evidências, não com achismo, na sua capacidade de fazer um Brasil melhor, de fazer um Rio de Janeiro melhor, um Pernambuco melhor, um Nordeste melhor, não para mim, apenas para você, mas apenas para as gerações, para os seus filhos, nossos filhos, nossos netos, e por aí vai. e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL